Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Hoje comecei o vídeo de novo te dando sucesso Na verdade, calma aí, eu vou vim do futuro com a maquiagem pronta Pra continuar o vídeo e aí vocês veem a maquiagem Enfim, pronto gente, voltei O sol tá abaixando, calma Eu não sabia que abaixava tão rápido Eu vi ele ali em cima, agora já tá lá embaixo e eu tô usando a luz do dia Calma aí Então gente, o vídeo de hoje é dessa maquiagem aqui bem natural Bem tipo, acordei assim, nasci assim Tão natural quanto a luz do dia Só que não Já tem um vídeo desse no canal, se você não viu vai tá aqui na descrição do vídeo E os passo a passo são bem parecidos Porém, eu mudei algumas coisas Porque eu não ia fazer um tutorial exatamente igual E aí eu trouxe algumas dicas, alguns truquezinhos Pra gente ficar desse jeitinho aqui bem natural Esses cílios desse tão muito querendo enganar quem, né Mas é aquela maquiagem que você vê que a pessoa tá maquiada Mas não parece que tá com aquele rebocão, sabe Que eu gosto, vocês sabem que eu gosto Mas enfim, vocês entenderam, né E essa maquiagem aqui de hoje tá um pouquinho mais trabalhada Do que a outra que eu postei desse estilo Tá, então tem coisinhas diferentes aí Espero que vocês gostem Se você quer que eu continue postando um vídeo assim De maquiagem mais levezinha Mais acordei assim Pra escola, pro trabalho As coisas assim que é mais fácil Clica no gostei aqui embaixo do vídeo, tá Clica muito no gostei aqui Daí eu trago outro E nesse tutorial também fiz sardinhas, tá Assim como no outro Então se você ainda não sabe fazer essas sardinhas fake Continua aí assistindo o vídeo Você vai aprender tudo isso Então bora lá começar com o Prime Porque é uma maquiagem leve Mas a gente não pode dispensar o Prime Esse que eu tô usando é da Ruby Rose Eu espalhei ali na zona T do meu rosto Aí em seguida Vou fazer uma misturinha muito louca Com base hidratante facial Eu tô usando essa base daqui com Milano Mas aí você usa a base que você quiser Faz o testeante Porque se a base for muito mate Pode ser que não dê tão certo Porque comigo dá muito certo E eu amo Fica com aquele efeito de BB Cream, sabe Aí como vocês viram Eu misturei assim na mão mesmo Daí eu coloquei uma quantidade de base Pra uma quantidade de hidratante Ai gente, esqueci de colocar nessa misturinha também O iluminador líquido Esse que eu tô usando é da marca Goss E foi bacana até pra dar uma bronzeadinha Porque eu sou muito branca Porque esse iluminador é mais escuro Pra minha pele Então assim, pra pele morena é maravilhoso Além disso ele vai deixar a sua pele mais iluminada Daí vai ficar com aquele efeito assim mais natural Mais efeito de BB Cream mesmo Porém com uma cobertura bacana E vai dar aquela uniformizada na sua pele Eu amo essa misturinha Aí fica assim bem molhadinho Mas daqui a pouco seca Também depende muito do hidratante que você for usar Aí em seguida a gente vem com um corretivo Não é porque a maquiagem é leve Que a gente não precisa passar corretivo Tirando as imperfeições, não é mesmo? Vai passar esse corretivo aí Que eu passo sempre da MAC pro Longwear Mas se você não tiver a olheira A gente nem precisa Já que a proposta é assim mais natural Além da olheira Eu também passei ainda algumas manchinhas Que eu tenho na pele Nada demais Eu parei por aí Porque eu já estava me empolgando Louca pra fazer um reboco E aí em seguida gente Eu fiz minha sobrancelha Como eu sempre preencho Eu uso sempre esse duo da Cleópatra Com um tomzinho mais claro Só que tentei deixar um pouquinho mais natural Não tão marcadone E depois que eu capo de corretivo na sobrancelha Eu sempre passo essa escovinha aí de pentear, sabe? Pra ajudar a deixá-la um pouquinho mais natural Né? Tentei Agora o contorno eu vou fazer assim bem leve Eu usei o bronzer da Maybelline Se eu não me engano E passei ele na bochecha, na testa Contornei também o nariz Logo depois disso eu gosto de fazer as sardinhas Quando eu faço Então eu vou usar essa paleta de base corretiva Nesse tom Que é uns 3, 4 tons acima da minha pele E eu gosto muito de usar ele Eu acho que dá certo Porque ele é um marrom mais quente Então você pode também pegar uma sombra Nesse mesmo tom E eu usei esse pincel Que é um pincel de delineador E fui fazendo aí as pintinhas Com a mão bem leve Pra não ficar muito grande Eu fiz várias pequenininhas E algumas um pouquinho maior Eu já expliquei pra vocês, né? Mas sempre que eu vou fazendo Eu vou batendo assim bem de levinho Com o dedo também Pra deixar um efeito mais natural Porque senão fica muito marcado E outra coisa também Pra deixar mais natural É voltar com bronze Mas bem pouquinho Com o pincel de blush Passar assim por cima Porque é legal Quando fica essa sardinha Mais bronzeadinha, sabe? Remete bem A sardinha mesmo E outra coisa Que eu tô gostando De usar muito É blush Eu usei esse quartetinho Da Goss Peguei esse tom de blush Mais pêssego E passei na maçã do rosto Mas também passei assim Um pouquinho Mais perto do nariz Pra dar aquele efeito De queimadinha mesmo Tanto que vocês vão ver Que ficou um pouquinho forte Mas foi a intenção E pra iluminar Eu usei esse mesmo quarteto Que ele tem um iluminador Pronto, gente Agora é o pó compacto Eu passei esse da MAC Studio Fix E aí eu passo com esse pincelzinho menor Porque eu não preciso passar Em todo o meu rosto Já que minha pele é de normal a seca Aí eu passo mais concentrado Ali na minha olheira Nas regiões que mais saem primeiro Sabe? Calma aí Que eu tô quase acabando Máscara de cílios Aí você usa bastante Se você não for usar Cílios postiços Mas a pessoa exagerada Que não dispensa Cílios postiços Não é mesmo? O que eu vou usar É da MAC Arison Lashes E daí eu passei a cola E vou deixar secando aí Enquanto isso Eu vou para os lábios Vou usar duas coisas Esse lápis labial Da Kiko Milano Que é leão rosa avermelhado E um batom vermelho O batom é o Ruby U da MAC E pode ser qualquer batom Aí com o lápis, gente Eu vou fazer só o contorno Do meu lábio Mas não vou deixar forte É só uma marcação Assim bem de leve E em seguida Eu venho com o batom Aí eu vou fazer Uma coisinha diferente Vou passar no meu dedo E vou dando batidinhos Na minha boca Pra deixar um tonzinho avermelhado Dá um arzinho assim De saúde Tira aquela palidez E uma coisa que eu amo usar Quando eu uso maquiagem Assim mais natural É gloss labial Incolor Eu estou usando esse Da Eudora Que eu amo Porque ele dura muito Ele tem uma consistência Até mais grossinha Porque não é aquele gloss Que você passa Daqui a pouco já seca E não tem mais nada ali Sabe? Ele dura mesmo Agora é só pôr os pesquisas mesmo E ser feliz Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de clicar no gostei Se você quer outra maquiagem Nesse estilo Deixa aqui sugestão Sei lá Maquiagem pra escola Como eu falei Trabalho Escudade Também diga pros amigos Compartilha com ela aí no Whatsapp Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho